confinado. Vamos falar da Lecha, Lecha que separou, separou e voltou, não sei Bruno, te surpreendeu quando pós-reality, obviamente o BBB ela acabou dizendo que ia se separar, te surpreendeu quando eles voltaram? Muito sim, muito porque eles já não vinham bem, né, já era, todo mundo sabia que a relação deles vinha patinando, eles já tinham até se separado, até o fatídico episódio da expulsão do Guimê no Big Brother Brasil e quando ela volta, né, aquela tentativa, acho que a última tentativa, vamos dar a última chance para o nosso casamento e realmente é aquela coisa que não tinha mais como consertar, né, aquele vaso quebrado, pode colar, mas não fica perfeito. Não fica, não, não, não fica. Ficam aí as mágoas, as rústias e agora vem só o anúncio, né, um anúncio oficial e eles também vinham com essa questão de dívidas, né, toda hora notícias relacionadas às dívidas que o Guimê trazia para a Lecha pagar. Quase 4 milhões daquela casa, né? Isso a longo prazo não tem como dar certo, concorda comigo? Totalmente, não, eu acho que o desgaste era nítido, me surpreendeu quando eles voltaram porque ela estava fazendo uma torcida para ele aqui fora e foi vexatória aquela situação do Guimê, me surpreendeu quando eles voltaram e talvez, não sei, naquela tentativa de, ah, só para não dizer que a gente não tentou e porque a mãe da Lecha, a sogra, né, o Guimê sempre teve muito apoio dessa sogra, mas eu acho que é isso, tanto que a gente, bom, se o Guimê estiver ali lamentando a perda da Lecha e o fim do casamento, olha como a Lecha, pode estar no ponto aí, Leozinho, olha Bruno e toda a galera, olha como a Lecha está administrando o fim dessa relação, solta o VT aí. Muito samba no pé! Não tá triste não, né Bruno? Parece que não, né, Si? Eu acho que não, tá lá sambando, ela tem um corpão, ó, look justíssimo Leste é vista sambando em novo vídeo poucas horas depois de confirmar o fim do seu casamento com o Guimê. A cantora deu um show de samba no pé ao marcar presença em um evento na escola Unidos da Tijuca lá no Rio de Janeiro, justamente ontem na noite de quinta-feira. A estrela prestigiou os integrantes da gremiação em um evento de esquenta para o Carnaval 2024 e mostrou muita simpatia. É isso, o Guimê a gente não viu, não deu as caras até o momento, de samba ele não curte, aliás o negócio dele é outro, ele vai bem na música. Bruno, você acha que refletiu nessa parte de mercado para um artista, né, como o Guimê, tudo isso que aconteceu, inclusive agora o fim da relação com a Lecha, é inevitável que o saldo negativo fique para ele, né? Com certeza, assim, acho que a carreira do artista não é só o palco, né, não são só os estúdios, a imagem também reflete diretamente, né, na carreira de qualquer artista. E o Guimê vem, né, eu gosto do Guimê, é claro falar que eu gosto dele, é um cara super gente boa, mas as notícias que nós vemos do Guimê na mídia nos últimos anos não são músicas novas, não são recordes relacionados ao universo musical, são polêmicas, são escândalos, são supostas traições, e a Lecha, os que fazem o quê? A fila anda, a catraca gira, ela tem de tudo, né, por isso relacionamento, tentou voltar, tentou salvar, não deu? Vai curtir, vai sambar, tá certinha, pô. Eu acho, é cada um seguindo o seu caminho e a felicidade é algo que eu acho que é uma obrigação nossa, dentro do possível, sem passar a perna em ninguém, nem prejudicar ninguém, que a gente busque a nossa felicidade em qualquer campo que seja.